Salve galera do YouTube Pastel por Cacândia! Encerramos o vídeo anterior aí aqui em Mendonça então vamos iniciar outro aí positivo já vamos deixando seus likes aí hein dedão aí hein, dedão aí hein clica aí e compartilha com os amigos aí pra conhecer aí as estradas do Mercosul junto, acompanhado com o Pastel Pose! Vamos que vamos então! E segue a vinheta aí né meu filho! E dessa vez vamos botar o carão aqui carão aqui, tá bom? Tamo aí na 40 fechamos o vídeo anterior na 40 agora vamos continuar esse aqui senão vai ficar indo muito longo e aí eu tenho que tá aí eu jogo um monte de conteúdo fora então tamo aí na 40 aqui é um... vai... aqui é um shopping não, é um shopping, né? e per mais é um shopping um mercadão, um atacadão tamo indo aí... é um shopping mesmo tamo indo aí, passo aqui todo dia e não vejo isso não, vejo, eu vejo, nunca presta atenção, né? aqui é o hospital hospital espanhol centro médico tamo em Mendonça pra quem não sabe estamos em Mendonça, tá galera? é grande esse troço aqui hein daqui a pouco temos que sacar a brusa porque tá começando a ficar caliente e a imagem do sol é maravilhosa que coisa abençoada Jesus amado graças a Deus aí iniciemos mais um dia com bastante saúde uns dias a gente levanta com animado outros a gente meio cabeça baixa meio desanimado e aí a gente vai levando nossa vida mais ou menos assim, né? piazada não tem muito o que fazer, não temos que buscar força, ânimo e continuar a luta aí atrás dos nossos objetivos positivos é, é isso aí papai do céu na direção aí vamos que? vamos e dele que dele tá bueno? é galera tem algumas montanhas já que estão com os picos deles tudo cheio de gelo tá branco, branco, branco tá toda dando umas nevadas pelo jeito é, é isso aí aqui nós estamos em Mendonça Mendonça é grandinho já cara, você tá doido agora é bonita a cidade aqui, ela é bem chapadona, né? ela é bem grande ela é grandona o extenso dela, né? a extensão de construções, né? ela é grande então é galera aí é um passando por cima do outro você tá doido? é isso aí aqui são como se fosse uma freeway são três pistas top demais aqui é quarenta, tá galera? aqui é a Rodovia 40 não sei o nome dela mas é 40 aí mais adelante vamos pegar a de volta a sete sentido ao espajato tá bueno? e aí daqui a pouco cortamos de novo e iniciamos outro vídeo aí mais pra frente próximo do espajato tá bueno? passei pelo mercado lá o mercado até tava abrindo as portas mas vamos ver o que que dá temos que fazer um regime um regime vamos sair dessa caminhoneta aí porque tá lenta a bichinha aparentemente parece que eu tô andando aí a 90 100 km por hora né? parece? não tô não tá bueno não tem como eu mostrar aqui mas eu tô em 75, 85 parece que eu tô voando baixo mas não é que essa pista aqui é muito lenta a vontade de ficar lá no meio mesmo que é muito carro entrando né? e vamos ver como é que tá a situação aí dos espajatas né? dizem que normalizou parece que agora tá mais tranquilo pra fazer os trâmites e tudo e daí dá pra descer hoje à tarde já tem que dar uma olhada conversada com os despachantes porque se eu entrar sábado lá eu tenho que ficar 20 horas pra dar entrada no armazém avisar que eu cheguei lá agora descendo na cesta e se fizer se fizer antes lá galera dá uma multa de 700 dólares se fizer como se fosse pagar um estacionamento lá né daí eu tenho que ver com eles se eu fico ali no espajata desço ou não desço bom se eu desço no sábado se eu descer no sábado vou ficar na fila de cá porque a de lá a de lá é muita saída né daí dá tumulto né galera bom voltando pro raciocínio eu tenho que saber deles lá qual é o procedimento o que eu faço porque se eu for antes eu vou ter que ver no caso da do armazém né sistemas e sistemas né galera sistemas e sistemas cheio de cheio de coisinha pra você se preocupar não é que nem no Brasil você bota a carga leva no cliente e tchururu aqui não aqui é documentações você tem que estar esperto com comprovantes você trabalha com três moedas duas moedas na verdade fora da sua é não dá pra dar muita bobeira não que você perde dinheiro aqui você paga né sai do teu bolso não vai pensando que a empresa reembolsa você fez errado se lascou entendeu não é aqui é pura luxo e aí você tem que ficar esperto pra não ter documentos porque assim ó qualquer coisa que aconteça é você que paga o pato é isso deixa eu ter um pernão que tá bem gordinho acho que ele sugou tudo o meu sangue de salvar drogada esse desgraçado é por exemplo qualquer documento que eu tenha no caminhão na pasta na pasta e cada cada uma tem uma pasta né carreira tem uma pasta e o cavalo tem uma pasta cada um tem os seus permissos se um desses permissos tiver vencido eu tomo aí eu fico esperando a dona encrenca ser resolvida e aí dependendo do que é minha gente você tá doido você tá doido vai dias porque tem que pegar carimbo tem que pegar não sei o que lá em Brasília ei olha tanto é que tem caminhão novos aí galera tem caminhão novo aí na firma que nem os Mercedes e os Meteoron não vão pro Chile esse ano mais porque não os permissos deles não saem porque a empresa já aparece foi dito aí eu tô vendendo o peixe que eu comprei sem limpar sem nada foi dito aí que essa empresa tem uma cota de caminhões pra entrar no Mercosul pra vir pra cá dizem eu não acredito muito mais aí eles vão ter que vender os velhos e renovar o permisso pros novos pôs mas uma coisa é certa esses caminhão não tão vindo quem tá pegando esses caminhão tá ficando só na Argentina só lá pra no Chile não vai conseguir vir não positivo estamos aí 70 por hora pra ver se nós livramos um pouco dessa galera aí tá bom aí a referência pra entrar pra ir pra pegar as sete é o posto posto de combustível fica bastante cordenossi gordinossi dozo bastante dessa galera fica nele então a nossa referência pra entrar pra pegar as sete novamente além do viaduto novo que tá sendo fabricado que eu falei que vai lá por trás vai entrar um pouco antes ali do Eloy ali vai ter a entrada a entrada não a saída no caso né pra 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 cortar aí essa caminhoneta vai me amarrar aqui eu não vou conseguir passar se a galera não deixa né não sei pra que ficar tão longe assim nossa senhora isso é uma poluição tremenda olha isso meu Jesus é uma chegar Deus olha e daí então é uma referência que eu tenho que nós temos agora não precisa mais chegar ele tem automático o caminhão vai sozinho tá bueno mas até eles liberar essa passagem ali é é por aqui que a gente vem é por aqui que a gente vem e eu não tô conseguindo aumentar agora não tem como aumentar mesmo porque agora só sobe a minha média não tem como aumentar agora eu vou ter que fazer o que vou ter que pegar uma viagem vazio pra levantar essa média não vai ter outra solução não meu carregado não levanta a média mantém ela mas difícil você aumentar ela ontem eu poderia ter aumentado essa média mas aí eu viajei praticamente o dia inteiro contra o vento esse vídeo já tá ficando comprido também acho que vamos encerrar ele por aqui galera beleza vamos encerrar esse vídeo por aqui vamos iniciar outro e assim segue a a coisa arada aí de coisinha tá 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 ele tá com 12 minutos vamos ver se a gente chega até ali na saída da 7 na saída da entrada da 7 novamente e ali nós encerra aí v que coisa linda esse por do sol ensina a ser do sol você tá doido moço e é uma mensagem pra galera aí que tá querendo começar agora tem a fé tem a força e o principal inicia escolha um método mas inicie que a partir do momento que você inicia você tá no meio da galera você tá no meio das pessoas não importa se você vai começar com uma fiorino tenha orgulho do início porque vai ser ele que vai te levantar que vai te levar até lá no teu objetivo final que é a carreta não é? um mitrem quem sabe um rodotrem eu particularmente já me neguei eu já já fugir do rodotrem umas quantas vezes já tive oportunidade de entrar no rodotrem e eu não quis essa oportunidade essa oportunidade surgiu enfim enfim você que quer começar e não sabe por onde não sabe como é muito simples cara comece pelo início sempre pelo início você vai crescer profissionalmente muito melhor vai conhecer vai conhecer as etapas que você vai entrar você vai aprender as etapas dentro do é como se você tivesse é a mesma coisa que você nascer e querer já sair correndo não vai conseguir vai se matar vai se arrebentar então se você quer iniciar nessa profissão comece com uma fiorino uma Kombi com uma picapezinha enfim por quê? porque você pode dirigir ela com a B com a primeira habilitação você trabalha ali até o período que você possa modificar ela pra aí pra né enfim eu vou deixar pra falar sobre isso no próximo vídeo porque é quase certo que ninguém chega no final dos vídeos beleza? um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo aí valeu tchau